METRÓPOLI ENTREVISTA Doutora, o que é isso que está acontecendo? Cada amigo que me liga, estou mal, estou gripado, estou arriado, não consigo falar, estou com Covid, vou fazer teste. O que é isso? Já era previsto? Realmente a gente entrou num momento difícil e eu diria que os próximos 10 dias vão ser dias que a gente tem que aguardar para ver como isso evolui. Então, a gente está vivendo nesse momento a condição da Covid, que não acabou, e mais a influência. Inclusive, você viu que a gente já tem diagnosticado aqui na Bahia os casos de co-infecção, de influência e Covid ao mesmo tempo. Então, assim, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar muito a proteção, porque a situação já não está boa, mas ela pode ficar um pouco mais complicada nos próximos dias. Principalmente por causa das festas, muita aglomeração, as pessoas cansadas do isolamento e acabaram indo para grandes festas. E aí, na verdade, a gente ainda está pagando esse preço aí, né? Pois é, doutora Carla Fener, o que é que a doutora, a médica, aconselha, né? Nesse momento, para a imunidade não baixar, para a gente manter a saúde. O que é que aconselha? Qual é a melhor coisa para a gente agora? A primeira coisa que a gente precisa pensar nesse momento é a condição de proteção de barreira. Então, assim, eu vejo que as pessoas estão facilitando demais com a máscara e isso é o que efetivamente pode nos proteger. Fora isso, claro, fora não, incluindo isso, melhor dizendo, a lavagem de mãos, evitar aglomeração, ou seja, tudo aquilo que a gente vem falando há mais de 20 meses. O outro ponto é tentar realmente deixar o organismo preparado para poder enfrentar essa condição junto ao vírus. Nesse caso, se a gente vai falar de sistema imunológico, a gente não pode separar isso, o sistema imunológico, como uma parte isolada do organismo. Ele está relacionado a tudo. Então, o que a gente pode fazer para se proteger e deixar o organismo mais preparado? Cuidar da alimentação, ponto um. E quando eu falo cuidar da alimentação, eu não estou dizendo nada de grandes alimentos, muito importante. Não, é o alimento da feira. É a alimentação de verdade. Frutas, verduras, legumes, porque isso é o que vai permitir levar todas as vitaminas, os minerais, todo o material que o organismo precisa para se defender. Depois, manter uma prática regular de sono. Isso é extremamente importante. Sei que a gente está no verão, que todo mundo está querendo curtir, farra, muita bebida alcoólica, mas isso acaba deprimindo o sistema imunológico. Então, manter horas de sono adequada, uma boa qualidade do sono, também é algo que é fundamental para essa época. A hidratação não pode ser esquecida. E a própria prática regular de atividade física, porque a gente sabe que isso tem uma interferência direta também no sistema imunológico. Então, a gente tem papers, trabalhos científicos mostrando essa condição, né? Então, esses pilares básicos e tão, tão simples, né? E que, às vezes, são pouco valorizados em função da condição simplista que ele tem. Oi, doutora Carla. Bom dia. Aqui quem está falando é a Luciana. Tudo bom? Oi, Luciana. Oi. Vou aproveitar e peço até que os ouvintes também façam isso para tirar algumas dúvidas. Eu costumo, por exemplo, a tomar a vitamina C, aquele comprimido efervescente. Eu tomar um comprimido desses, uma vitamina dessas, assim, separado, ou realmente tomar o suco de laranja todos os dias, melhorar a alimentação nesse sentido com alguma, talvez, quando já tiver algum sintoma. Como é isso? Legal. Vamos lá. Deixa eu te explicar um pouco o avião aqui. Mas, olha só. Número um, você pode fazer, Luciana, as duas coisas. Isso talvez fosse o ideal, né? Fazer uma suplementação das vitaminas. E aí, nesse caso, você tocou num ponto importante da vitamina C efervescente. E aí, eu vou aproveitar para poder dizer que escolha sempre a vitamina C em comprimidos, tá, Luciana? Porque a vitamina C efervescente, ela acaba perdendo, oxidando, perdendo função quando a gente faz uso na efervescência. Sem contar que ali tem corantes, que acabam prejudicando também a condição do próprio organismo de defesa, intoxicando, né? A condição de alimento junto com as vitaminas é o ideal. Não dá para facilitar com o alimento. Agora, especificamente, se tratando de vitamina C, mais uma vez, você citou também o suco de laranja. O melhor, Luciana, é usar a fruta mesmo, é mastigar a frutinha, tá? Porque o suco de laranja, ele vai trazer uma quantidade de carboidrato, de açúcar, a própria frutose, que é muito alta. E o açúcar em excesso pode ser inflamatório. Então, qual é o ideal? Respondendo a sua pergunta, vitamina C em comprimido, na dose fracionada, a menor dose que você encontrar aqui, o mais comum são as vitaminas de 500 miligramas, né? Então, pelo menos um comprimido desse por dia, e chupar a sua laranjinha. E todos os outros alimentos que você tiver acesso, porque a gente está falando exclusivamente da vitamina C, mas a gente tem, por exemplo, o zinco, que é extremamente importante, né? Agora, doutora, perdão, perdão. Essa quantidade, a senhora falou que já era previsto por conta das festas de fim de ano, correto? As coisas estão aumentando, porque me parece que as pessoas estão dizendo assim, olha, eu estou com Covid, eu estou com gripe, já passei, já parei, todo mundo já pegou, vamos para a festa agora. O sentimento é esse que a gente está vendo, e festas estão acontecendo. Camarotes, festas ali, festas aqui, tem um decreto de 5 mil. Eu queria que a senhora falasse sobre reunião, festa fechada, festa aberta, festa na praia. O que é isso? A gente está falando de Salvador, a gente está falando de Bahia. Que os próximos 15 dias a gente ficasse um pouco mais cauteloso para ver como isso vai evoluir aqui. A gente já está vendo essa condição fora do nosso país, a gente já viu isso em índices maiores em outro estado, em outros estados, e agora está chegando aqui. É o ideal, sabe, que nesse momento a gente ficasse mais cauteloso. Mas se vai fazer reuniões, se vai encontrar os amigos, que sejam sempre em lugares abertos ou com muita ventilação, mantendo o uso de máscara, tirando a máscara apenas na hora de se alimentar. E ainda assim afasta um do outro na hora de alimentar. Esse é o ideal se precisar encontrar. Infelizmente, a gente não tem a autotestagem no Brasil. Ainda não está sendo permitida a venda dos kits, mas nas farmácias tem os testes de antígenos, que podem ser realizados em uma turma que quer encontrar com mais segurança. Essa testa antes de ir para poder encontrar. Claro que isso envolve um custo que é muito alto ainda, né? O ideal seria que isso tivesse mais fácil, de fácil acesso. Mas como a gente tem que trabalhar com o que é real para a gente no momento, então o momento exige cautela. A senhora acredita, doutora Carla Ferner, que hoje estamos com um número de óbitos, três óbitos em Salvador, quanto na Bahia? Na Bahia foram 19. 19 óbitos. A senhora acha que a gente pode voltar àquela cena do início da pandemia, não? É muito difícil a gente conseguir dizer isso nesse momento, né? A gente não esperava a presença, por exemplo, da Ômicron, eu falo mundialmente, né? A gente não esperava, mesmo sabendo que vírus, que ele muta com muita facilidade, né? A gente sabe que existe a possibilidade, mas conta sempre com a questão mais otimista. Eu, pelo menos, sou sempre muito mais otimista e espero que a gente consiga segurar, até porque a gente tem uma vantagem que é o nível de vacinação. A gente tem um bom nível de vacinação aqui. Tanto é que observe que, como você falou, seus amigos próximos que estão contaminando, eles não estão agravando. Isso a gente tem visto na prática também, né? Eles não agravam. Os sintomas são muito chatos, são difíceis, mas a vacina tem protegido da condição de agravamento, né? Então, ainda a gente não tem como dizer nada, mas, assim, é um momento que a gente vai precisar realmente aguardar. E a vacina, doutora? E a vacina tem ajudado muito? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu recebo muito essa pergunta no consultório, se eu devo vacinar, se eu não devo vacinar. Ai, doutora, são muitos experimentos novos, eu estou sendo cobaias, né? Nesse momento, a gente não tem outra forma de impedir que esse vírus acabe. A gente só consegue com a vacinação. Se você me perguntar, ah, mas é super seguro e tudo, não, eu não tenho como te dizer se é super seguro, como eu não tenho como te dizer, nem eu, nem ninguém, nenhum médico, né? Nenhum cientista. Não tenho como dizer o que é que esse vírus vai fazer agora, se ele vai aumentar, se ele vem uma cepa mais frágil, ou se ele vem uma cepa mais agressiva. Nesse momento, o que a gente está vendo com a Ômicron é uma cepa que é altamente transmissível, mas ela é um pouco menos letal do que a anterior, né? E assim a gente está evoluindo. Então, a gente espera que ele enfraqueça e que ele vá embora. Mas a gente precisa do suporte da vacina. Então, eu sim sou a favor da vacina, Zé. Não consigo opinar. Pois é. E para a criança de 5 anos? Pois é. Isso daí é uma questão que eu não tenho opinado muito por não acompanhar crianças, tá? Mas eu responderia de uma maneira particular, dizendo que, sendo o filho meu que precisa continuar vivendo, que precisa ir para a escolinha, que precisa socializar, se eu tivesse hoje um filho de 5 anos, eu vacinaria. Minha casa está toda vacinada, está todo mundo aqui. Não tenho mais crianças em casa, né? Mas eu acho que é extremamente importante que a gente vá fazendo isso. Agora, são... Essas decisões são decisões que são individuais. mas você acredita também que a gente não pode forçar uma mãe a aplicar uma vacina num filho de 5 anos de idade. O importante é a gente conscientizar essa mãe, esse pai, do quão importante é que a gente vacine toda a população para a gente poder conter o vírus. Eu acabo de receber aqui a notícia que o prefeito Bruno Reis oficializou agora o cancelamento da tradicional lavagem do Bonfim. Essas festas... O que é que a senhora acha? Muito acertada. Uma decisão muito acertada. Muito acertada. Eu acho, inclusive, que a gente não poderia estar nem pensando em festas nesse momento agora. Vamos esperar essa evolução, né? Vamos ver aí os próximos 15 dias para ir tomando as decisões que precisam ser tomadas, mas assim, lavagem do Bonfim já está muito próxima e eu acho que realmente não tem como fazer isso, não. Sem dúvida nenhuma. Mensagem de ouvintes aí, vamos lá. É, aqui no YouTube, no chat do YouTube, temos algumas mensagens dos ouvintes que repercutiram um pouco essa história da vitamina C. Davi Santana falou que goiaba é rica em vitamina C e as pessoas só costumam falar de laranja e acerola. E Cléo disse assim, o suco de goiaba é remédio, cura quase tudo. É isso mesmo, doutora? Olha, eu vou te dizer que o alimento cura quase tudo, né? Não especificamente o suco de goiaba, mas o alimento tem um papel muito importante. Eu não vou nem falar exatamente em cura, porque isso pode confundir um pouco as pessoas, assim, não é para usar o alimento como um medicamento, mas sem dúvida nenhuma você pode fazer um trabalho preventivo sensacional, preparar seu organismo para suportar muitas coisas exclusivamente com uma boa alimentação. Pois é, e essa história de festas, reuniões, isso foi avisado há muito tempo, não é doutora? Foi avisado há muito tempo, né? É, essa é uma condição que vem se batendo nessa tecla há muito tempo mesmo, mais de 20 meses, né? Agora, em termos de alimentação, agora, queria até dizer, a sua nutricionista, doutora Cíntia, testou positivo, né? E outras pessoas... Testou positivo. E outras pessoas vêm testando, minha filha viajou agora, testou positivo, agora, todos com aqueles sintomas mais leves do que aquele do início da pandemia. É o efeito da vacina, correto, doutora? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que a vacina tem ajudado muito, muito nisso, né? E aí, é o que a gente estava falando há pouco tempo, por exemplo, Cíntia testou positivo e foi fazer o teste porque foi avisada que alguém próximo estava positivado, mas ela mesma está sem sintoma praticamente, porque tem um organismo que vem sendo tratado há muito tempo. Ela conhece a condição da boa alimentação e ela está em casa, está quarentenada, mas está sem sintoma, está vacinada, cuidou do organismo, está dentro de casa, mas também é isso que todo mundo precisa fazer. inclusive, eu vou aproveitar, Zé, eu vou dar uma dica de que pode ser comprado na farmácia e que pode ajudar muito, desculpa, na feira, é alimento que eu vou falar, que pode ajudar muito na condição de proteção imunológica, que é o que a gente chama dos shots, né? shot é aquela quantidade, é uma quantidade pequena de nutrientes que a gente aporta de maneira concentrada nesse organismo, de preferência de manhã. Então, meio limão com uma raiz, você vai comprar na feira, limão, a raiz de cúrcuma e a raiz de gengibre, tá? Vai ralar a cúrcuma, ralar o gengibre, colocar o limão, misturar, pode pôr um pouquinho de água e tomar de manhã em jejum. Isso vai ficar melhor ainda se vocês acrescentarem 15 gotas de própolis. Aí, eu sei que tem sempre aquelas perguntas assim, o própolis alcoólico ou o própolis aquoso, o ideal sempre é o própolis alcoólico. Por quê? Porque ele extrai melhor os fitoquímicos, tá? Mas para crianças gestantes, a gente faz sempre o própolis aquoso, tá? Que é aquele extraído em água. Então, meio limão, um pouco de gengibre, um pouco de cúrcuma, cúrcuma, 15 gotas de própolis verde, alcoólico, um pouquinho de água, de manhã em jejum, isso aumenta muito a condição de proteção, a condição que você vai dar para o seu organismo se defender de todos esses vírus que a gente está, que estão circulando aqui nesse momento, né? Alô? Tá me ouvindo, Zé? Agora, alimentação. Você me ouviu? Ouvi tudo, ouvi tudo, ouvi tudo. Agora, quero falar da alimentação, verdura, abóbora, o que é que a gente tem que se alimentar, essas lendas aí, eu preciso saber se tudo isso é um mito. Não, você tem que se alimentar com tudo que você tiver disponível, todas as verduras, todos os legumes, todas as frutas, porque, a gente fala sempre em prato colorido, parece um tema cansado, dizer, coma, monte seu prato de maneira colorida, mas se você entender que quando a gente fala isso, o que a gente quer é ilustrar que você coloque alimentos diferentes, por quê? Porque cada cor diferente vai levar uma quantidade diferente de nutrientes, tipos diferentes de nutrientes. Por isso, qual é o ideal para essa época? O prato mais colorido possível. De verduras cruas, no caso das verduras bem lavadas, claro, se for usar as verduras cozidas, que elas sejam sempre cozidas ao vapor. Por quê? Para poder sustentar a quantidade de vitaminas, especialmente as vitaminas do complexo B. A gente perde muito quando a gente cozinha muito tempo as verduras na água. Então, o ideal é sempre que elas sejam cozidas ao vapor. Ok. Doutora Carla Fener, muito obrigado de verdade. E aqui estamos nós porque a importância se a pessoa com covid ou a pessoa com gripe, ela pode fazer atividade física? Não. Zero? De jeito nenhum. Zero. Boa pergunta, Zé. Boa pergunta. Não, não pode, tá, gente? Por quê? Porque mesmo que você não tenha sintomas, o seu organismo está naquele momento trabalhando exclusivamente para impedir que esse vírus ganhe força. Se você vai fazer uma atividade física, mesmo que seja uma atividade física mais leve, você pode acabar estressando esse organismo e o vírus vai tomar mais força. Então, positivou ou para influenza ou para covid, fica em casa sem exercício e depois você toma tudo normalmente. Mas durante o processo da infecção, não, Zé, não é para fazer exercício. E gripado? Um pouco gripado? Também não. Zero? Claro, em qualquer situação que você não esteja bem disposto fisicamente, você não deve fazer exercício. Porque você não sabe o que é que aquele corpo está trabalhando ali para te defender. Ótimo. Então, não. Então, não é para fazer exercício em caso de positivar, mesmo que esteja sintomático. É, então, não faça exercício, tá vendo? Se alimentar direito. Se estiver sintomático, ou se estiver positivado. Tá bom, doutora, um grande abraço, muito obrigado. É, e sucesso, e que disposição, hein? Hoje acordou, eu li aqui, fiquei cansado, correu 40 minutos, jogou tênis 60, eu cansei. É, você me contou. Que disposição, nossa. Fiz o inverso, joguei primeiro e estava correndo agora. Se bem que é ali que só tinha foto, da próxima vez eu vejo as imagens. Pronto. tá bom, te mando. Ele quer vir. Tchau, doutora, um abraço. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Tchau,